Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar mais uma vez do Depeche Mode, uma banda que eu adoro. Já comentei em vídeo anterior que o Depeche Mode, depois que o Cocktail Twins encerrou as atividades em 96, o Gênesis também estava encerrando em 98, o Depeche Mode se tornou a banda mais importante para me ouvir, a referência de banda, aquela que eu tinha mais curiosidade em acompanhar, ansiedade de ouvir os lançamentos. Estou aqui com essa edição especial, essa edição de luxo, vamos dizer assim, dupla do álbum Delta Machine. Enquanto eu vou mostrando, eu vou com as fotos do Antor Corben, fotógrafo holandês. Se não for holandês, se ele for belga, está aqui na legenda. Todo vídeo meu, ativa a legenda que eu sempre ratifico ou retifico aquilo que eu falo. Depeche Mode é bastante conhecido. Sempre que eu faço vídeo de Depeche Mode, eu tenho um pouco mais de visibilidade. Eu vejo que muitas pessoas que acessam o meu canal, elas gostam bem de Depeche Mode. Ele fica acima da média. Para quem nunca ouviu falar, para quem não sabe, é uma banda tecno-pop do início dos anos 80. E foi um quarteto inicialmente. No final dos anos 90, o Alan Weiler iniciou a carreira solo. E a banda se mantém, ou se mantinha infelizmente, porque o mês passado, o Andrew Fletcher. Ele veio a falecer com 60 anos, lamentavelmente. Esse é o cantor Dave Gunn, que o pessoal gosta de chamar de Dave Gunn. E por que eu estou falando com tanta certeza? Porque eu já ouvi falar, ah, I'm Dave Gunn here. E o líder da banda, o compositor de tudo, às vezes até cantor, o Martin Elgort, genial, impressionante. As faixas que eu me lembro, todas são dele. As letras. A fotografia do Anton Corbin, que acompanha a banda desde os meados anos 80, ou pelo menos desde os anos 90. Ele é um baita de um fotógrafo. É muito bacana. Eu não costumo ter edições de luxo de CD nenhum. E por que eu tenho essa? Porque exatamente em março de 2013, por que eu lembro que foi? Porque esse CD é de 2013, e eu tenho um primo que tira férias em março. E ele ia todo ano em Europa, até antes da pandemia. Eu não costumo pedir encomenda para ninguém, acho chato. Mas se a pessoa oferece trazer um CD, mesmo quem viaja sempre vai e volta com mala entupida, normal. Trazer um CD não ocupa tanto espaço. A pessoa pode até carregar numa mochila, carregar dentro do voo, no próprio avião, consigo, que eu quero dizer, sem despachar. E aí ele perguntou se quer alguma coisa de lá. Eu falei, opa, eu quero o Depeche Mode novo. E 12 euros, na época o euro estava em torno de 3, 3 e pouco. Vale muito a pena. E de lá ele me mandou um e-mail, perguntando, ó, tem uma edição de luxo aqui, dupla. Vou mostrar o CD que você já viu na miniatura. Bom, não sei mostrar o CD que você já viu na miniatura. Mas o outro é igual. O outro é igual. Ah, um é D, esse aqui é N. Mas você já viu na miniatura. Tem uma edição dupla aqui, a diferença da pequena. Era um euro e pouco a mais em relação ao outro. Eu falei, manda ver. E eu ia pagar, não era presente. Só que quando ele não mora aqui em Esfora, quando ele mandou para mim pelo correio, por alguém em comum, que viaja de Esfora para a cidade próxima, ele mandou esse aqui de presente, que é um single EP. Eu não sei se nesse caso, né? A mesma faixa, cinco vezes, é mixado por pessoas diferentes. Em geral, eu tenho alguns, já fiz vídeo, né? Pes ou singles, ou maxi singles do The Peixe Morto. Em geral, o pessoal dá uma capixada boa. Aqui tem uma curiosidade, não estou reclamando não, são curiosidades da vida, né? Ele mandou isso aqui de presente. Mas na hora de eu perguntar o valor, ele incluiu, eu acredito que foi de boa fé, ele incluiu o valor disso aqui. Então, em vez de eu pagar, tipo, 13 euros, eu paguei 20 euros, né? E, obviamente, eu fiquei sem graça, né? E quis me fazer um presente, mas foi um presente cobrado. Acho que foi voluntário, ele não atentou para a coisa. Então, eu paguei 20 euros, mas mesmo assim, 60 reais vale muito a pena. Bom, aí você não está preocupado tanto com essas questões, né? Mas eu sempre gosto de contar. O que eu achei desse CD? Não tem nada do The Peixe Morto que eu acho ruim, com exceção do primeiro álbum. O que a gente pode dar o desconto de primeiro álbum está começando e tal. Embora, nos anos 80, foi muito comum, né? E depois se tornou quase a necessidade que a banda já comece o primeiro álbum lançando aquele álbum marcante, né? Para abrir espaço no mercado. Então, o primeiro Speak & Spell, tem uma... Eu acho que eu só gosto de The Photographer. O resto eu acho bem... Talvez se eu ouvir novamente hoje... O primeiro eu já ouvi, mas eu não tenho CD nem vinil. Talvez eu... Como muitas outras coisas, né? A que a gente ouve anos e anos depois, em face do cenário pop do rock mundial, Eu acho que foi bom demais, né? Muita coisa que era, para mim, a só razoável, eu acho uma beleza de ouvir. Coisas dos anos 80. Todos os outros álbuns do The Peixe Morto eu gosto. E, para mim, eu já comentei esse vídeo anterior. No Violator de 90, ali ficou claro para mim o seguinte. O The Peixe Morto não vai acabar. É uma banda séria, séria que eu digo no sentido da qualidade do que eles fazem. E eles vão ter uma trajetória. E não deu outra, né? Porque eu fiquei meio em dúvida com o Music for the Masses. Fiquei muito em dúvida com o Black Celebration. Eu gosto desses álbuns. Mas ficam pop demais. Aí veio o álbum duplo 101 Live. 101, 101, 101, 101 Live. Que é um duplo, que já é um negócio bem mainstream. Estourou demais em 89. E, quando veio Violator, para mim foi a prova dos 9. Falei, essa banda vai ficar. Eu gosto dela. Gostei demais do Broken Frame. E, a partir daí, eu virei um grande fã. Sempre turnês muito boas. A voz dele é grande, ótimo. O Martin Albor, grande compositor. Esse álbum é ótimo. Eu posso ouvi-lo a qualquer hora. Eu não saberia especificar se está entre os meus preferidos. Talvez não. Se você não conhece o... Ah, o segundo... Não comentei. O segundo CD são faixas extras. E fazem a diferença. Porque toda vez que tem esses álbuns de luxo, e agora, nos anos para cá, o luxo está se tornando luxúria para cima. Porque a banda, antes, os álbuns de luxo eram assim, um CD a mais, alguma faixa ao vivo, algum lado B de compacto, coisas desse tipo. Ou trabalha o gráfico mais bonito, um encarte com letras, a capa dura, coisas desse tipo. Agora, já tem, assim, você vê, até de banda que eu gosto demais, tipo King Crimson, né? Você vê lançando, assim, um mesmo CD, vira uma dúzia. Ou então vira, em vez de um CD, são quatro CDs, álbum duplo e vinil, um Blu-ray e áudio, mais um livro e tal. Então, isso é muito voltado para fã, cada um sabe o seu bolso, como é que ele enche, como é que ele esvazia. Mas eu, a minha tendência é de desconfiar dessas coisas, né? São poucos os álbuns que eu arriscaria comprar um vinil triplo dele, né? Às vezes compensa, outras vezes não. O The Pest Mode mesmo, aí, tem um ao vivo, que é o Songs of Faithful Devotion Live, que foi lançado num ano posterior, que é a execução do álbum anterior, de 93 para 94, 94 para 95. Que eu falei assim, pô, que negócio audacioso, né? Lançaram um álbum no ano passado e agora um álbum ao vivo, exatamente o álbum do ano passado, na minha sequência, e sem nada mais, nada menos. E é bom demais, né? Você não conhece o Songs of Faithful Devotion. Vale a pena tanto o álbum, o álbum titular, vamos dizer assim, original, como o ao vivo lançado no ano seguinte. Bom pra caramba, porque o The Pest Mode ao vivo é excelente. É uma bomba, é uma banda, oi, hoje tá difícil. É uma banda muito, muito boa ao vivo. Então, esses aqui, já o Heaven, é uma faixa de trabalho, obviamente, do DCD. Só que são cinco vias. Eu não compraria esse aqui, mas eu compraria esse aqui. E eu não sei também, no Brasil, em que pé que tá. Hoje em dia você acha muita coisa usada, né? E no momento que eu tô gravando, semana que vem eu estou indo pra São Paulo, quando você tá assistindo, eu já fui em São Paulo, já comprei alguma coisa, provavelmente já gravei vídeo comentando e você já assistiu. Porque eu faço os vídeos com bastante antecedência, já que não se trata de assunto dessa semana. Então, eu posso fazer um vídeo e publicar um mês depois. Não faz diferença, porque é uma coisa mais perene. Tá certo, gente. Se você acha importante isso que eu faço, que é falar sobre música de qualidade, eu te peço pra dar um like. E se você não tá inscrito, se inscreva no canal. Quem sabe um dia, esse canal já caminha aí pra 10 anos, quem sabe um dia chegue nos mil inscritos. Parece que com mil inscritos, modifica alguma coisa na situação do canal. Um abraço e boa semana!